Ele tá sendo fofinhas Não tem jeito Sou dependente do seu beijo Não tem jeito Vem fazer o boca a boca E salvar seu medo Não tem jeito Sou dependente do seu beijo Segura aí, galera Sou dependente do seu beijo Não tem jeito Vem fazer o boca a boca E salvar seu medo Não tem jeito Sou dependente do seu beijo Não tem jeito Vem fazer o boca a boca